E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai finalmente falar sobre o episódio 11 de Roshai no Sora, quando os meninos finalmente ganharam a partida que eles precisavam ganhar no campeonato pra não ter o clube dissolvido. É um episódio muito legal também porque ele mostra a evolução de diversos dos meninos e ele mostra pra gente que eles vão ainda resolver algumas coisas que estavam ficando meio em aberta. E eu acho que no ritmo que o anime tá seguindo, eles vão conseguir fechar a maior parte dos plots que eles desenvolveram e eu tô contando que eles conseguem fechar todos, né? Esse Durin Tarou que tá ficando em aberto, o do Now eles conseguem meio que concluir agora nesse episódio. Assim como eles conseguem mostrar bem pra gente nesse episódio a influência e os resultados do Mack ter entrado, ter começado a participar do clube de soft tênis. Então é um episódio bem legal, bem animado, com bastante ação, né? A gente tem aí uma partida bastante agitada e com muito drama sendo desenvolvido. Mas ele não é um episódio dramático porque os dramas eles não tão aparecendo como o plot principal do episódio. Eles tão ali... Porque Roshai no Sora, ele é muito bom nisso, né? Roshai no Sora, ele é um anime que ele mostra pra gente o que tá acontecendo com os protagonistas sem esquecer que o mundo ainda tá girando ao redor deles. Então a gente sabe o que tá acontecendo ali, né? Sobre o plot principal deles precisarem não perder o clube de soft tênis. Mas eles não deixam de mostrar pra gente o que tá acontecendo nas famílias, o que tá acontecendo... Como a mãe do Now tá lidando com o Now, a questão do Durin Tarou e a mãe adotiva dele. Então eles não tão deixando de lado os universos paralelos, né? As realidades paralelas que existem a tudo que tá acontecendo com os meninos no clube. Então toda a primeira metade do episódio é basicamente a partida dos meninos contra o Joy, né? Aquele rapaz grandão e bonito, super popular que eles foram espionar. Existe uma torcida gigantesca formada basicamente por meninas apaixonadas pelo Joy lá torcendo pra ele, que é bastante intimidador. E ele adora aquilo. O Joy, ele é o tipo de cara que tá na quadra pra se aparecer, pra se mostrar pra aquilo. Enquanto isso, do lado dos meninos, a gente tem o restante do clube, o time ali torcendo por eles. O Odi Arashi também tá ali torcendo pelos meninos. Só que logo eles percebem que não vai ser uma partida fácil, porque o Joy, ele até não parece um jogador excepcional, mas ele é muito grande. Então é fácil pra ele chegar em todas as bolas e também atrapalhar o jogo dos outros meninos, porque eles não conseguem achar facilmente uma brecha. Ele simplesmente consegue sempre chegar numa bola e os meninos têm que lidar com isso e é bastante difícil. Mas ao longo da partida a gente começa a ver um pouco da personalidade problemática do Joy. Ele, por exemplo, fala sobre o primeiro ponto que ele faz, que é cortando a bola, e como aquilo é legal, porque o corte é a melhor forma de tu marcar um ponto e chamar a atenção pra isso, né? Basicamente a dupla dele não dá muita atenção pra essas coisas, porque ele diz que basicamente pro jogador da frente se aparecer, só que o Joy tá adorando aquilo. O tempo inteiro ele fica se exibindo, dando tchauzinho pras meninas. E a primeira partida dos meninos é uma surra. Principalmente porque o Joy também sacando ele é muito bom, né? Ele aproveita de toda a estrutura dele e o saque dele é muito forte. E os meninos não conseguem lidar com aquilo, eles apanham uma surra gigantesca na primeira partida. Até que na segunda partida eles começam a perceber que pode existir uma falha bem grande nos meninos. A questão é, o Joy ele lembra muito o Woj Arashi e a dupla dele, né? Quando eles enfrentaram eles. O rapaz ele fica ali o tempo inteiro na quadra se exibindo, ele não tem um ponto fraco. Só que o Soft Tennis ele é feito em duplas. Então, por mais que um jogador não tenha um ponto fraco, pode ser que nessa dupla o outro jogador seja. E a gente percebe isso inclusive porque o Joy ele tem algumas, alguns, umas posicionamentos bastante arrogantes. Não só pela forma como ele se exibe, mas chega um momento inclusive que ele chama a dupla dele de inútil. Ele não fala abertamente pro rapaz, mas ele diz que acha o rapaz no inútil. E o que o Shin de Otoma e o Maki fazem é jogar todas as bolas em cima desse rapaz. Eles vão deixando o rapaz exausto e vão desequilibrando a dupla porque eles não conseguem lidar com isso. E eles percebem que isso tá surtindo efeito. Eles inclusive começam a, conseguem lidar com o saque do Joy, né? Eles conseguem pegar o saque do Joy e vão jogando tudo pra cima da dupla dele. Tudo no elo fraco da dupla, que é uma coisa que não existe do lado de cá porque os dois meninos eles estão muito dedicados e estão tentando se divertir também enquanto jogam. Porque é isso que o Maki lembra o Otoma. Pra ele não esquecer ele precisa se divertir. Em um momento durante a partida inclusive o Otoma ele lembra da casa dele. E isso é uma das coisas que dá muita força pra ele durante a partida. É que ele lembra da mãe dele falando que ele nunca vai ser como o Urioma, que é o irmão mais velho dele. E a gente vê o Urioma jogando. Então parece que o Shin de Otoma ele infelizmente vive a sombra do irmão mais velho o tempo inteiro. E isso deve ser muito triste. A gente percebe que é muito triste pelo ambiente, né? Pelo ambiente denso, pelo astral triste que existe na casa dele. Ainda durante a partida a gente vê o Nao super animado torcendo pelos amigos dele. E ele recebe uma ligação da mãe dele. Só que ele decide não atender. Ele desliga a ligação e pega o celular e esconde na mochila. E ele diz que ele mudou, que ele é um novo rapaz e que ele vai agir dessa forma. Ele não vai deixar isso abalar ele. Então ele decide esconder o celular na bolsa e continua torcendo pelos amigos dele. E inclusive chegam a tipo o último ponto. Os meninos jogam muito bem, se aproveitando dessa brecha que eles encontraram na dupla Joy. E eles chegam ao último ponto pra ganhar a partida. Inclusive as pessoas ao redor estão ficando muito chocadas. As meninas que vêm torcer pelo Joy estão super decepcionadas. Porque em alguns momentos nem viram ele encostar na bola. Afinal os meninos estavam buscando o elo fraco da dupla. Outros jogadores ficam muito surpresos por verem que o Joy tá perdendo logo na primeira partida. Então a gente vai ter um momento muito, muito emocionante do episódio. É muito boa essa parte. Enquanto o Maki se prepara pra sacar, os meninos torcendo por ele gritam o nome do Maki sem cansar. Torcendo por ele, torcendo pelos meninos no último ponto. E aí a gente vai ver vários flashbacks. Os meninos lembrando, né? O Maki e o Toma principalmente lembrando. O Maki lembra de quando ele aceitou participar por dinheiro. Quando eles correram pela primeira vez. E a forma como os meninos acabaram recebendo ele. As primeiras partidas, né? Onde o Maki fez de tudo pra ajudar os meninos a melhorarem. E os meninos sabem disso. Enxergam isso. E esses flashbacks mostram isso pra gente, sabe? O quanto ele foi importante. O quanto a participação dele, a entrada dele no clube foi importante pra construir isso. Como os meninos estão agora. Então ele saca. Ele saca com muita força. E ele parece fazer isso baseado no que ele observou nas primeiras partidas dele, né? Ele treinou muito aquele saque. Ele mesmo depois que saca diz que esse foi o melhor saque dele até hoje. Joy simplesmente não consegue nem pegar a bola. E lembrando aqui, eu preciso fazer uma menção. A forma como o storyboard trabalhou nessa cena. Porque a cena que a gente vê a bola vindo e depois ela indo. O enquadramento disso, né? O desenvolvimento do fundo e a perspectiva dos meninos desse saque é muito bom. Muito bom mesmo. Além dos efeitos sonoros trabalharem bem nisso. O Joy simplesmente não consegue pegar a bola. E eles marcam o último ponto da partida. O Mack tá super feliz por esse saque bom dele. E o Toma abraça ele e com os olhos cheios de lágrima ele agradece. Gente, ó, já tô todo emocionado. Porque ele com os olhos cheios de lágrima agradece o Mack, né? Ele diz obrigado porque eles ganharam. A gente inclusive vai ver algumas pessoas assistindo a partida. Algumas pessoas muito surpresas pelo Joy ter perdido, né? Vários fãs dele. Outros jogadores que conhecem, sabem que o cara joga muito bem. E a gente vê inclusive a presidente do conselho estudantil. E ela tá com um sorriso no rosto. Ela parece feliz pelos meninos terem ganhado. Porque agora o clube não vai ser dissolvido. A partida que eles precisavam ganhar, eles ganharam. E daqui pra frente é tudo mérito. E o Toma abraça o Mack e o olho cheio de lágrima. E o resto dos meninos vêm todos pra comemorar junto dele. Depois de perder, então, o Joy, ele fica meio desanimado, pensativo. E aí a gente vê quais eram as reais intenções dele. Porque ele diz que ele, então, não deve ser muito bom no soft tênis. E que ele vai mudar pro tênis de mesa, que também é um clube bastante popular. O cara, ele quer simplesmente se exibir. E por isso ele não conseguiu vencer a partida. Os meninos estavam super dedicados. E o Joy, ele é um cara que quer simplesmente se aproveitar do clube pra ganhar popularidade. Ele não ama o que ele tá fazendo. Ele não tá jogando com toda a garra dele. Ele é simplesmente grande e tirava proveito disso. Então ele decide que ele vai mudar de clube a partir de amanhã. A gente vê também a mãe do Nau, que ela tá tentando ligar pro menino de novo, né? Só que o telefone tá na mochila e ele nem sabe que ela tá ligando. A gente vê o quão super protetora essa mulher é. E o quão ela tá presa nisso. É até meio louca. Porque ela tá ali ligando pra um celular que ela ainda mantém como plano de fundo uma foto do menino criança. Bebê ainda. E tipo, e ela fala que tudo bem, ela vai deixar isso pra lá agora, mas que ele ainda é o menino dela. Que em meio a esse monte de rapaz, ele ainda é o rapaz dela. Tipo, ela fala de forma extremamente possessiva. E isso é muito ruim. Muito. É como os meninos falaram no outro episódio. Porque esse tipo de perspectiva de pais super protetores, essa super proteção, ela pode se tornar algo abusivo. E os pais que acabam tendo esse comportamento abusivo, mascaram isso com a intenção de proteger os filhos. E talvez essa mãe não enxergue. A mãe do Nau não enxergue isso. E talvez quando ela enxergar, se um dia ela enxergar, a coisa fique menos problemática. Quem fica sabendo também que o Joy foi derrotado pela dupla Shinjo e Katsuragi são os gêmeos Itsuze, que são aqueles rapazes que eles encontraram no templo, né? E eles ouvem de outros rapazes falando, rapazes surpresos, né? Todo mundo por ali tá muito surpreso porque a dupla do Joy foi derrotada por todos os rapazes que eles nem sabem quem eram. E falam sobre ele e eles vão trocando essa informação, né? Porque sabendo que o Maki e o Shinjo derrotaram o Joy, eles podem, por causa da chave, eles podem em algum momento enfrentar os gêmeos Itsuze. E a preocupação dos rapazes do clube de soft tênis é saber contra quem eles vão jogar agora. O professor tá ali querendo comemorar com eles, mas os meninos já comemoraram demais e eles querem saber contra quem os meninos vão jogar agora. Eles observam que é uma dupla de terceiro ano de uma escola que deixa alguns deles preocupados, mas o Maki e o Toma, eles estão simplesmente sabendo que eles vão dar o melhor deles e que eles têm chances, sim, de vencer. Os dois enfrentam essa dupla e ganham facilmente e eles passam de chave, então, e vão enfrentar outra dupla. E a gente vê durante todo esse momento os meninos torcendo fortemente por eles, o Oji Arashi participando da partida dele, que inclusive ele age do mesmo jeito de sempre, super arrogante, daquele jeitão dele agitado. Mas a gente vê os meninos aí, o Katsuragi Maki e o Shinji Otoma, eles participam, jogam mais duas partidas e ganham as duas até de certa forma fácil, enquanto a gente vê o resto do clube aí torcendo pelos meninos e super animados por estarem participando da torcida. Eles são muito dedicados como torcida dos rapazes e o professor Sakuragi, inclusive, ele nota esse crescimento, essa evolução, esse amadurecimento em todos os meninos. Não só nos dois que ganharam, mas ele nota isso no clube como um time, como os meninos cresceram, como eles melhoraram de como eles eram antes. Quando a partida dos meninos contra os Jameis Itzuze está prestes a começar, então a gente vê aí todo o pessoal na torcida muito nervoso, os meninos cumprimentando os Jameis, que inclusive, eu devo dizer que eles têm uma aura sensacional, eles exalam uma aparência brilhante, eles são bonitos, eles são uma dupla muito bonita, parece que o design de personagens ajudou muito eles, né, porque o uniforme dá uma aura muito legal pra eles, sabe, eles são os caras tipo cool, eles são os caras incríveis, assim que tu olha na rua e pensa, porra, esse cara é foda. E é muito legal a forma como eles são desenvolvidos assim, porque eles estão no ambiente em que as pessoas pensam isso deles, em que as pessoas veem eles assim. Enquanto o pessoal tá lá torcendo, nervoso, o Rin Tarou, ele recebe uma mensagem no celular dele, é uma mensagem da mãe biológica dele, e ela diz que tava assistindo a partida, e parabeniza ele, diz que assistiu, tava ali até agora, e que por hoje é só, que ela gostou muito de ter assistido, ter visto ele, ter visto quem ele se tornou, e espera que ele não se importe dela chamar, de se chamar de mãe, quando ela assina a mensagem. Aquilo deixa o Rin Tarou agitado, e ele começa a procurar pela multidão pra ver quem é a mãe dele. E ele vê uma moça saindo e vai atrás dela, e o Itsuki Ameno vê isso e vai atrás dele. Muito legal esse momento, porque é uma coisa que a gente observa, como as duplas de cada menino, que eles formaram depois que o Maki entrou, como essas duplas, elas se tornaram alguém muito importante pro outro. Como o Taiou, ele é o cara que tá conversando com o Nao, o tempo inteiro preocupado com o Nao. Como o Shingo, e a família dele foi quem levou o Tsubasa pro hospital, quando ele machucou a mão. E agora como o Itsuki Ameno vai atrás do Rin Tarou, né, quando ele tá ali tão preocupado em descobrir quem é a mãe biológica dele, com o quanto aquela mensagem mexeu com ele. Isso é muito legal, e enquanto isso tudo acontece, né, a gente vai ver o Maki e o Shinjiu se preparando pra partida, e logo que a partida começa é um grande desastre. Os meninos não conseguem responder nenhuma bola. Os gêmeos sacam os quatro pontos da primeira partida, e os meninos simplesmente não conseguem responder. Eles não pegam nenhum dos saques, eles não conseguem acompanhar a partida, e isso vai deixando eles bastante preocupados, e principalmente o pessoal na torcida vai ficando bastante preocupado. Quem não parece ficar tão preocupado, mas parece ficar animado, é o Maki. Inclusive a gente vê ele em um outro momento, servindo mais um pouco de macarrão frito pro de Arashi, e perguntando sobre os gêmeos, se existe alguma forma de derrotar eles. E o Arashi fica sério e diz pra ele que o soft tennis não é bem assim. Não é simplesmente tu arranjar uma técnica, uma forma de derrotar alguém. Existe mais do que isso, exige mais do que isso, e que não é o Maki jogando há simplesmente três meses, que vai chegar e derrotar os meninos, e que ele acredita que as chances deles não ganharem são de 200%. Mas isso parece deixar o Maki ainda mais animado com esse novo desafio, e ele sabe que os caras são bons, e isso deixa ele mais instigado, mais empolgado a se dedicar ao melhor dele na partida. Depois dos créditos, né, depois do encerramento, a gente vê a mãe do Toma conversando com o irmão mais velho dele, Urioma. Ela tá falando sobre ter deixado muitas passagens, né, muitos momentos dolorosos pra ele, e que ela tomou uma nova decisão. Eles não falam pra gente bem qual é, e o que o Urioma responde é dizendo que eles são os irmãos preciosos dele, e que ele vai fazer de tudo pra proteger eles. Então aparentemente no próximo episódio, finalmente esse drama, né, que envolve o Toma, ele vai ser desenrolado pra gente, o drama que envolve a família dele finalmente vai ser mostrado pra gente. Tô muito curioso, porque é um drama que é mostrado desde os primeiros episódios, mas nunca foi desenvolvido direito ainda. E o que eu acredito do próximo episódio, é que ele deve, uma metade do episódio ser a partida contra os James e Tzuza, né, se os meninos conseguirem responder bem a ela, e depois a gente deve ter aí os dramas sendo desenvolvidos pra que eles possam fechar o anime, né, que tem uma previsão de três episódios, pra que eles possam fechar o anime desenvolvendo os restos dos dramas, o Nintarou, do pai do Maki, da família do Toma, tem bastante coisa pra eles desenvolver, e agora com o anime chegando nessa reta final, a gente vai ficando ainda mais ansioso, mais instigado, querendo ver que, querendo que isso se resolva logo. Eu tô muito curioso e ansioso pra que eles desenvolvam esses plots todos. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, quais as suas expectativas pro próximo, e vamos fazer aqui uma aposta. Você acha que o Maki e o Toma vão ganhar ou vão perder dos James e Tzuza? O que que você acha? Deixa aqui nos comentários me dizendo o que que você acha que vai acontecer na próxima partida, e como eles vão desenrolar os próximos dramas, porque esse anime, ele é simplesmente sensacional, né? Eu não canso de dizer o quanto esse anime é uma surpresa positiva pra mim dessa temporada, e o quanto eu me apeguei e o carinho que eu criei por ele, porque ele é uma obra original, né? Ele não tem uma outra obra, ele não tem uma obra na qual ele se baseia, e é simplesmente uma produção muito boa, simplesmente uma produção sensacional, tanto tecnicamente falando, quanto de roteiro, né? E o time emocional que ele tem é muito bom, e isso vai me deixando cada vez mais animado. Deixa o seu like se gostou do vídeo, porque ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado, e se é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, caiu de paraquedas no canal, se inscreve pra não perder a análise dos próximos episódios, eu vou deixar Inossora, né? Que tá chegando em reta final, então a gente tem bastante coisa interessante pra discutir. Me segue nas redes sociais, eu sou o RobangutoNu no Twitter, e no Instagram, lá a gente pode conversar de uma forma mais imediata, eu respondo mais fácil, mais rápido por lá, e eu espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!